corre ela olha lá olha lá olha que legal olha lá porque hoje é um dia especial olha o que tem aqui em cima da bancada da cozinha meu irmão vendo isso daqui alguém consegue me dizer o que essa mulher vamos aprontar hoje sim nós vamos fazer sushi se você quer ver como que vai ficar esse aqui já vai deixando seu like se inscrevendo no canal estamos uma 70 mil inscritos então clica no botão vermelhinho que tá embaixo inscrever-se e se junte a nossa família espetacular é ou não é meu bem Quais são suas expectativas fazer sushi tá com medo de fazer né mas essa história de sushi começa algumas horas antes com a gente indo comprar as coisas necessárias para fazer como a farinha panko o vinagre de arroz aquela alga chamada nori também o molho tarefa não pode faltar né o sudari que é aquele negócio que enrola o sushi um dos principais o chari também conhecido como arroz no lugar que a gente foi tinha de tudo inclusive umas coisas nada velho olha o que tem aqui velho lula lula em anéis congelado meu bem nós tem que comprar um desse aí meu bem cani aí aqui tem polvo e eu já comi polvo não dá não ó camarão camarão e a dá para comprar leva então pega um aí dá para a gente inventar alguma coisa com cani também aí pega aí boa e tá frisajil somando tudo isso que a gente pegou deu um total de cento e noventa e oito e noventa e sete tudo isso eu espero que vale a pena tá que a gente consiga fazer no mínimo aqui uns sei lá uns 80 peças aqui é o salmão que a gente comprou com pele né meu bem com pele para fazer skin depois não enfim quem não gosta de sushi não deve entender porcaria lembrando que nós tá falando aqui mas quem gosta vai gostar de ver nós tá aprontando aqui fazendo isso daqui a gente comprou o arroz próprio para para assistir como é que é o nome é gohan não para fazer o chá ali o nome sem tempero ah tá o nome do dragon ball zelado filhos do louco banco que é uma farinha né para empanar o sushi aí aqui é aquela algazinha ó aqui que enrola o sushi vamos tentar fazer temaki também isso aqui aí aqui tem cream cheese né que é importante aqui tem o molho tarefa aqui tem um mix de gergelim que na verdade não tem muito gosto mas deixa o bonito né e aqui é o vinagre de arroz que é preciso para fazer o arroz né lógico se não é viragem de arroz é para fazer o que né pepino para fazer sunomono tá aqui cebolinha para decorar né e aqui aqui tem cane e aqui é o bambuzinho que vai enrolar junto com isso daqui mas falta só uma coisa que a gente não comprou né a gente acabou não comprando lá no lugar porque não tinha unidade né só tinha uns um pacotão cheio de de paluzinho lá e o cheiro de bambu não me diga e começou menina aqui ó começou pelo chari a dúvida tá vendo aí já receita vamos nessa vamos ver o que que vai dar eu tô esperançoso que eu confio na mulher que eu tenho sabe ela tá cozinha muito bem então eu acho que surgir vai dar certo é a primeira vez meu bem ela vai pelo sua vontade você tá com vontade de fazer uma coisa bem feita você consegue tá vendo aí falou pouco mas falou bonito ria caramba tirou a cor do arroz a duda faz muito tempo que tá querendo fazer esse sushi em casa ela acompanha uma menina no instagram que ela ensina como que faz ó e a dúvida morreu de vontade de fazer então vamos vamos fazer esse negócio batendo no peito e falando a gente a gente não é ela é que eu não tô ajudando em nada misericórdia eu queria entender olha velho gambiarra que tá fazendo aqui para dar certo esse arroz o arroz é a principal parte né meu também e até a hora da verdade bota o arroz dentro meu Deus do céu o que não vem como é que eu queria que o bicho caísse se tu não soltou meu bem vai e agora caiu deu certo hein pelo menos não queimou ó como é que ficou o arroz não pode é só é só e aí faz o que com esse daqui é ou comer tem sal tem esse bicho não tem gosto de nada tempera esse aí ó ó essa agulha aqui que ela tá botando que é o que é mesmo aí vinagre e açúcar e sal não tem isso daqui é o molhozinho do sunomono aquela saladinha de pepino quando vocês vão lá no sushi é o chamado sunomono isso daí a gente já come já faz um tempo a gente já sabe fazer já faz um tempo já desde quando a gente morava lá no piauí a gente já fazia porque a gente gostava muito aí a gente aprendeu a fazer e toda vez que a gente pedia sushi a gente fazia o nosso próprio sunomono para comer legal que a mulher tá verificando se tem espinha no salmão bem tu tem noção no nível de no nível de de intelectual japonês oriental que essa mulher tá assim tá se tornando aqui mesmo vai e agora é a hora da verdade vamos montar o sushi tá conseguindo aqui no vídeo tá eu acho que a água tem que botar o arroz dentro da alga e aí depois ela vai fazer tudo subir a bola aí o que precisa tem que botar de 70 a 80 gramas dentro aí ó para ver como é que tá 52 vamos ver agora 70 vamos pronto né agora tem que espalhar bonitinho e sobrar um centímetrozinho aqui em cima né meu bem rapaz eu já tô sabendo fazer filho já posso dizer que eu tô fazendo também daí agora vamos colocar o cliente e depois um salmão vai botar a fileirinha no meio aí e a moleque ela já pegou foi a manha filho daí agora é o salmão olha o pote de salmão então toma para finalizar ali aí ó agora enrolar tu vai se garantir né meu bem tu tem que se garantir tem que se garantir meu bem vai e eu acho que vai e agora aí deu ruim no próximo a gente vai corrigir e meu Deus do céu gente olha tudo aqui eu venho você arrasou meu bem Parabéns Parabéns lembrando tá gente a primeira vez que a gente faz isso em casa a primeira vez que a gente não é tem essa oportunidade temos o Amar que temos o rossomac temos o rote Filadélfia e temos temaki e o aqui no sunomono tá tudo aqui tudo a gente que fez uma mão não se a gente fosse pagar por isso aqui em qualquer outro sushi que já está em torno aí de você lá uns 150 mais ou menos porque só aqui é aqui em balneário cada temaki Zinho dos básicos assim é 30 32 reais entendeu então aqui basicamente já são 60 daí é que eu contei tem 42 peças 42 peças com um combo de 85 reais 90reais entendeu dependendo do que que tem dependendo do lugar também mas aqui em balneário é tudo muito caro então é isso vamos lá vamos experimentar vamos para o que interessa vai no rote e tá pega E aí eu vou experimentar agora também então ver se esse negócio ficou bom mesmo a água E aí o papo é Parabéns viu bom demais vai tomar um quartizinho e eu vou tomar uma coronita tem marcozinho vou experimentar por último experimentar isso aqui também vamos ver esse aqui eu tô curioso para saber o que eu tô ali tá bom é o diferencial é aí tá pega E aí bom demais gente a gente vai ficando por aqui se você gostou do vídeo assistir até aqui vai deixando seu like se inscreve no canal tamo junto estamos umas 70 mil inscritos então eu conto com cada um de vocês aí para se inscrever e fazer parte da nossa família tá bom tamo junto deixe aqui nos comentários se você gostou se você comeria esse exercício da Duda e tem que fazer em casa se você gosta mesmo vale a tentativa né e é isso tamo junto um beijo e até amanhã aqui nesse canal tem vídeo todo dia tamo junto e é nóis valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí